E aí, galera, hoje é o Mookays e viemos para o mapa do Minecraft de Skyblock, porém tá tudo gigante. Móveis gigantes, criaturas gigantes, Mookays e eu, pequenos. Oi, irmão, tudo bom? Não, J, tá beleza? O que é aquilo? Um drone? Não, aquilo ali é uma abelha, uma construção de abelhas gigantes. Eu acho que é um drone. Que drone, mulher? Estamos sendo desobservados, eu posso sentir. Nem se mexe, é uma construção. É um drone. Eu tenho medo que é uma abelha de verdade. Olha, um drone me picou. Exatamente. Tá, estamos aqui no Skyblock gigante, tem uma madeira, né? Vamos pegar madeira. Ah, não, ah, não, 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 você não vai fazer Mara, Mara, eu ataca, eu sou a defesa Tá, a gente tem um pouco de bifinho aqui Que a gente roubou, obviamente, vamos entrar aqui nessa Madeira gigante, né, pra gente poder ir pras outras ilhas Vamos embora, Jay Queremos fazer um gerado combustível, tá? Eu faço Não, não, por favor, por favor Não, eu faço Por favor, você quer quanto pra não fazer? Eu quero fazer Para de ser assim, mulher Me dá aí, que eu fazei Tá bom, vai fazer aonde? Aqui no chão Não, aqui dentro da árvore de madeira? É Talvez Fala que era aí mesmo Toma aqui Eu não quero ajuda, eu quero fazer sozinha Não, sozinha, sozinha Agora se errar Eu já sou grandinha o suficiente, ok? Se errar, seu canal é meu Ok, eu não tô concordando com nada Tá aceitando só Uhum, calma lá Aqui você bota lava, né? Lava, aí mesmo E aí, meu Tavi? Mentira, mentira pra mim, eu fiz certo Por que tu é assim, velho? Eu fiz certo Eu tenho que botar aqui atrás Tem que botar aqui atrás Tem que dar mais um espaço, pô Dá licença, que eu vou rejuver Meu Deus, meu criativo já Acabou a série já Série, zero survival Calma, calma Pega a sua mão Eu vou te ensinar como faz É assim, ó Quebra agora pra ver Perfeito Pronto, galera Ela tinha que errar Sempre a gente erra o primeiro Perfeito Porque sempre quem faz o primeiro é a Mara Eu fiz o segundo também É, mas o primeiro Quem faz o primeiro é você E quem faz o segundo que acerta é você Impressionante, né? Exatamente Eu acho que ela pensa o seguinte Eu acho que é desse jeito Aí quando vê Não é do jeito que ela pensou Ah, era do outro É sempre assim Exatamente Ó, faz uma picarela de pedra aí pra mim também Tu tem madeira Tu pode pegar a pedra Eu vou matar aquela galinha Cadê a galinha? Ih, a galinha aqui é pequena, hein? Primeiro objetivo da gente, Mara É subir naquela Naquele drone gigante Eu vou falar que é drone Porque senão ela vai ficar implicando Muito obrigada Me dá três pedras Mara, acabei de pegar Minhas três pedras picareta Por favor, né? Tendemos um pouco de paciência comigo Tô te achando nervoso Tô te achando aproveitadora Por que que a gente tem que pegar pedra Se madeira é muito mais fácil Vem de quatro em quatro E a gente pode fazer um machado É, então Tô fazendo um machado aqui agora, né? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Coisa simples da vida, ó Madeira Pronto, vamos pegar madeira Bastinha de madeira Que a gente consegue subir Ali em cima Peraí Peraí, peraí Tem um itali em cima, Maru Não, onde? Sim, assim Ok Tem dois, na verdade Tem vários Pode deixar comigo Peraí, esse aqui é tipo um parkour, não, né? Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Mas a cabeça de Wither é a cabeça do Wither Skeleton, Bobo. Não, cabeça de Wither pode ser a cabeça de Wither com algum mod do Minecraft, não sei, deixamos um mundo diferente. Pare de falar bobeiras. Ah, bobrinha, vamos comigo lá no drone. Você não quer as três cabeças de Wither? Hum, não interessa. Eu vou pegar. Mara. Oi. Sai dessa vida. Oh, me dá um balde de água aí. Um balde vazio. Tá. Caraca, jogou mesmo. Boa. Obrigado, hein. Nois. Vamos lá, então. Subir aqui no drone, amigos. Tá, eu vou subir aqui. A Mara tá indo pegar a cabeça do Wither Skeleton lá. Exatamente. Quebrando agora dentro do drone. Vou botar um balde de água aqui pra Mara subir. Obrigado, meu amigo. É verdade, brother. De veras. De veras. Tá, por que isso que tá quebrando aqui? Tô chegando. Hello, Jay. Hello, Jay. Gotei na minha aventura. Aí daí eu puxei a Mara. Olha, Jay, as a... Acabei de encontrar no Dede Rack. Vou fugir com as cabeças. Eu não farei. E morre todo mundo. E aí, o que é isso aqui? Que diabo é isso que tu fez aqui? Ó, tem mel aqui dentro. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui, ué? Pelo amor de Deus. Ô, mano, eu lhe ajudei, tá? O que é isso aqui? Tem uma passagem aqui? Não, apenas água. Como é, Godo? Ah, o que mundo é isso? Não tem nada aqui dentro? É, eu falei que era um drone. Pera aqui, tem lave e água. Caso a gente perca a lave e a água, como aconteceu. Uh, ainda bem que a gente não perdeu, né? Ainda bem que não, né? Porque imagina só. Já pensou? Você é amigo da Mara, que é uma pena das coisas. Tem... La, 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 la. TNT? TNT. Tem TNT ali, sim. Mas você não fala, né? Não quer falar, na verdade. Vamos aí. Tá de dia, né? Botada aronha, acho. Tudo bom aronha, acho. Aqui tem vários negócios de abelha. Mano, porque aqui tá escuro, né, Bobão? Ih, quando tá escuro, a taca todo jeito? Aham. Sabia não. A melhor é só de dia. Independente se tivesse dia... Caraca, muito TNT, né, Mara? Muita. Vai pro lado? Ah, não pode ser assim. Eu queria espaço. Bom, então era isso que tinha na abelha. Foi uma grande aventura. E no outro olho, no outro olho, no outro olho. Hã? No outro olho tem... Ah, um monte de mel. Vou pegar água. É um monte de fava de mel. Pegar água. Aí a Mara se levando no computador e vai na cozinha, pega um copo d'água. Duvida não, hein? Eu faço o quê? Duvida não, hein, gatão? Tá, a gente precisa agora pra próxima... Por quê? Para de dar criativo, mulher. Desculpa. É porque eu quero comida. Para, para, para. Chato, feio, feio, feio. Rouba antes. Você tem comida pra mim? Tenho. Não precisa roubar. Ah, tá. Então me dá. Não tem comida? Olha ali, uma vaca, pô. Você é preguiçosa, pô. Então me dá a comida. Me ajuda a te ajudar, pô. Me dá a comida aí. Pera aí. Pera aí. Pera que eu tenho uma carne de galinha crua. Só não tenho pedra. Olha aí a preguiça, velho. Tem carvão. Toma aqui, ó, comida. Cadê a água do gerador? Eu peguei, né? Pra fazer um... Pra tu subir. Para de cebola. Meu Deus do céu. Toma a comida. E como é que eu pegou essa água? Lá na abelha. Com que balde? Com o balde, velho. Eu falei nada, porque ninguém não. Eu, hein? Bobal. A gente tem que ir pra próxima ilha agora. Vamos do porquinho ou do zumbi? Acho que do porquinho é mais interessante pra gente morrer. Do porquinho. Do porquinho, por favor. A gente tem que ir pra lá. Vou começar a acabar. Ah, eu tenho muita pedra. Eu tenho muita madeira. Vambora. Vamos, né? Tô esperando. Cadê? Construindo aqui. Construindo. Eu tô te ergando. Atrás da água. Peraí, tem outro drone ali. Chegante e maldoso. Depois a gente vai dentro. Oi, João. Tudo bom? Estou chegando. Acabando a madeira. Consegue assumir daqui a pouco? Eu tenho bastante. Estou aqui. Você quer a madeira? Não. Assumei pra mim, Flore. Ok. Por que a gente não faz slab que economiza madeira e a gente chega mais rápido? A gente tem uma água inteira de madeira. Por isso que eu quero ir com os anos não. Pessoal, estamos voltando aqui. Eu não precisei que aquela torre ali desleve a da mala, né? Mas está tudo bem. É a minha. Sem bater. Sem bater. Estamos na amizade hoje. Na amizade, 100%. Vamos para o topo do porquinho, primeiro de tudo. João, eu não consigo enxergar. Ah, tá. Isso aqui é até aceito. Tá, até aceito. Vamos para o topo do porquinho. O porquinho é feito de lã. Quer subir nele? É, ué. Mas aí você não tá me ajudando. Como não? Peraí. É amigão. É amigão, né? Sim. Ai, tem muito bicho aqui dentro. Calma, tem muito bicho. João, que tipo de cabelo é esse no porquinho? Ai, que foi? Eu entendi. Que brincadeira sem graça. João, a cabeça do porquinho foi embora. Por que? Foi embora, mano. Uma vila. Olha, uma pobre vila. Mara, luteia tudo que dá para lutear enquanto tem tempo. Ai, quanta comida. Um pack de comida. Eu peguei terra. Eu peguei um pack de comida. Um pack de vlog de pedra. E eu peguei terra. Não acredito. Deixa eu pegar um pack de comida assada ainda. Carne assada ainda. Não tem mais. Tem mais coisa aqui nas casas. Dá uma olhada nas casas aí. Nada. Porquinhos! É. Pena que eles não vão ficar vivos, né? Vão sim. Vou tirar eles daqui. Não, nada. João, devemos fazer de tudo para tirar peripócio daqui. Esse aqui. Pare. Pare de ser cruel. Salve aí. Salve aí. Salve aí. Pode salvar ele aí. Não, você tem que me ajudar. Hã? Abraçar a amigona então para você, peripócio. É isso? Estou avisando que só cabe um, velho. Só cabe um na ponte. Ah, eu caí! Escorreguei. É carro. É carro. Não está vendo? Me abandonou com o porquinho aqui? Abandonei. Beleza, pronto. Foi vazio. O item foi embora também. Ficou com medo, hein? Viu que era o Elmo case ali e falou. Ih, dá não, velho. Vai ser muito fácil. Eu vou embora. Vou saber que se fosse eu, você só fugiria. Como é que é? É, isso mesmo. Opa, esse item aí. Esse item aí. No que item? Não interessa. O que tem dentro? Tem item, não? Não interessa. Só consegui carregar um peso nas costas, não dois. Por que eu não vejo um peso? Fazer a ponta pra ele do zumbi, galera. Vamos lá. Bom, galera. Chegamos no pezinho do zumbi. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que tem dentro. Provavelmente o mundo de zumbi. Mas vamos torcer pelo melhor. Água. Ué, me surpreendi agora, hein? Tem muita água aqui dentro, hein? É mesmo, hein? Livro de inspiração debaixo d'água. Jota, eu estou na jornada. Ah, do porquinho ainda? Eu estou na jornada e vou salvá-lo agora. Cadê ela? Droga! Vocês podem ver, galera, ele morreu. E a Mara morreu junto. Eu nem vi, mas vocês viram, né? Agora lá vem. Cadê, cadê, cadê? Cadê você, Mara? Estou indo. Está você na ponta? Presta na ponta e vem pra cá. Estou correndo. Estou correndo. E volta o cão arrependido. Sou bom, mano. Com a orelha abaixada e o rabo banana. Não é assim, não, amigo. Volta. 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 Meu amigo. Meu amigo. Essa ponte não é segura. Meu amigo. A ponte não é segura. Cara, ainda bem que, né? Se tivesse a gente feito ela, né? Eu ficaria muito triste, mas não foi. Tá, achei um casco do tataruga. Eu vou morrer. Ô, meu Deus. Espera aí. Casco do tataruga dá respiração? Depende. Acho que sim. Dá. Eu posso respirar debaixo d'água agora. Sempre saber que é uma sereia. Irei me unir a meus homens golfinhos em breve. É mesmo, hein? É mesmo. Porque minha amiga veio um pouco de salvagem e acaba morrendo junto com ele. Cheguei. Chegou. Valeu de quem? Meu amigo. Aham. Vem, Jatinho. O que tem aqui? Ai, ai. Que susto. Calma, Lelute. Calma, Lelute. Calma. Sai. Calma, tem uma pedra aqui em cima. Deixa eu quebrar a pedra. Você vai lutear, você vai lutear, calma. Você vai conseguir lutear tudo o que tem aqui. Eu tô tentando botar um bloco aqui pra poder ajudar. Pronto, passando, passando, passando. Tem a água minha. O que temos aqui? O que temos? Um parkour? Ah, tem um caminho aqui do lado. Escada. Ficou um zumbi. Ô, um peitoral. Bauta aqui. O que tem aí? Nada. Nossa, a reação foi tão específica, né? Não, específica porque a vida é feita... Achei tão específico. Específico, né? A vida é específica, Mara. Você tem que entender que a vida é específica. Não, é não. É assim, né? Não, vamos lá pra nossa amiga Arangola ali agora. Nosso grande amigo Arangola. Espero que você tenha bloco, porque eu não tenho nada. Então, vai... Ó, tome. Que isso? Pega a madeira aí pra gente. Que madeira, menino? Nem tem madeira aqui nesse bicho. Então, toma, toma, toma. Por acaso, você perdeu seus itens? Todos. Faz parte da vida. Um case é tipo... Uma mochila com bomba relógio. Vai carregar um monte de itens e depois vai explodir com todos eles. Nico, tudo bem? Cara, eu vou fazer uma coisa. Porque eu sei que vai dar. Eu sei que vocês estão vendo o que eu acabei de fazer e falando... Pô, João... Por quê? Mas é o único bloco que eu tenho, pessoal. Nossa! O cara é o mestre. O ser humano, né, velho? O cara é o mestre. O ser humano é uma criatura impressionante, né? O cara é o mestre. É, o cara é o mestre, né? O cara é experiente já nessa tática de morrer 24 horas por dia. O mestre. Ai. Por favor. Eu tenho 10 blocos. Dá, dá. Vai, 10 blocos. Vai, bota lá. Acaba os meus blocos. Ai. Mas será que eu devo mesmo? Por favor, Bara. Não faz isso aí, Mara. Você sabe que vai perder os 10 blocos que você vai botar? Você sabe que vai perder, hein? Então aproveita e bota bloco. Desgraçado. Eu falo aqui a verdade. É. Olha aí. Chegamos, chegamos. Chegamos! O que? Isso é osso? É osso. Oh, dá pra gente fazer uma botação, hein? Vai que embora. A peca tá muito alta. Era, não era? Era muito alta. Era, não era? Perdoe, perdoe. Desgraça. Era muito alta. Que iria, né, galera? Um negócio alto desse. Quem diria, né, Jô? Estamos no braço do golem. Vamos chegar aqui. Pra dentro da barriga, né? Barriga do golem. E, nossa senhora! O que é isso? O jantar dos campeões, amigona. Ah, amigo! Tem até um disco de música. Um monte de pepita de ferro. Olha aí. Cadê o... É o jantar dos campeões mesmo, ó? É isso aí, galera. E com isso, eu vou deixar um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se é que a gente chegue nas notas ilhas, aí, comente. Deixe seu like. Porque é porque esse jogo caiu como se fosse um arco e flecha, eu não sei. Mas valeu, galera. Beijos e até mais. Fui!